Olha só, você tá tentando renderizar no Sony Vegas. Eu tô dando esse probleminha aqui, ó. Viu aí? Pra resolver ele é facinho, ó. É só você ir e fechar o arquivo de mesmo nome que tá aberto. Provavelmente você tá com o vídeo aberto. Beleza? Você fecha. Vai novamente, ó. Enderizar. E agora, tudo ok. Tá vendo? Enderizando certinho. Só alegria. Tranquilo, galera? Dá a dica aí de vocês no comentário e fala aí direitinho, beleza? Eu quero ouvir a opinião de vocês. E já sabem, né? Curta, compartilha. Chama mamãe, vovô, titia, vovó e sua alegria.